a receita ela vai fazer o natal fica mais maravilhoso ainda eu adoro comida de natal então o que sempre tem natal? Qual é a fruta que sempre tem natal? Cereja. O que combina muito com natal e também serve como dar presente como a gente mostrou na temporada passada é geleia então a gente resolve fazer uma geleia de cereja fica delicioso porque ela leva conhaque então ela é muito especial então eu tenho 500 gramas de cereja que eu comprei um suco que é só tirar o talinho cortar o meio e tirar o caroço a gente não quer perder o pivô morrendo um caroço de cereja depois de cortar elas tu leva depois de cortá-las tu leva para uma panela com 300 ml de água liga o fogo alto e quando começar a você baixa o fogo e deixa mais um tempinho durante mais ou menos uns 15 minutos para a cereja começar a cozinhar e alargar aquele líquido vermelho super bonito depois disso tu vai adicionar 500 gramas sim são 500 gramas afinal uma geleia é doce e são 500 gramas de açúcar cristal antes de colocar o açúcar antes que não esqueça coloca o suco de dois limões o limão ajuda a manter a cor ele ajuda a liberar mais pectina na fruta e ele ajuda na conservação porque ele é o máximo e também não fica tão doce dá uma balanceadinha no sabor que é bem importante depois disso daí tu vem com açúcar 500 gramas de açúcar e aqui eu vou usar para ter pectina a maçã a maçã é uma fruta que tem uma concentração de pectina muito alta então eu bato duas maçãs fazendo um purêzinho no liquidificador ou no processador com a casca com a casca porque a maior concentração de pectina está na casca da fruta acreditem ok então é só bater com um pouquinho de água se precisar e adiciona na panela mistura e deixa fervendo em fogo baixo até dar o ponto ela fica borbulhando fervilhando fervilhando e aí tu vai ver quando ela dá o ponto porque as borbulhas mudam no vídeo olha massa 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 as borbulhas ficam mais densas assim meio vulcânicas e aquela coisa linda daquela cor sabe e aí tu desliga o fogo e adiciona um terço de xícara de conhaque da tua preferência esse conhaque ele vai dar uns não sei nem o que dizer que ele fica com aquele gostinho o álcool não fica tão forte mas ele fica com um leve gostinho no final assim que fica uma delícia faz uma grande diferença botar um alquinho sabe daria para botar até tipo um rumo ouro alguma coisa um pouco mais envelhecida sabe um whisky talvez ficasse interessante também e daí eu guardei eu deixei esfriar um pouco e tô usando aqui dois vidrinhos de conserva vocês podem ver não isso é no peru tá confundindo eu esterilizei meus vidrinhos a melhor forma é em água fervendo uma panela coloca os vidros de cabeça para baixo junto com as tampas deixa ferver um pouco tira com bastante cuidado bota para secar um pano limpo quando tiver bem sequinho adiciona a geléia tapa com uma rodelinha de papel manteiga que como a gente não tinha eu coloquei filme mesmo e ó é um ótimo presente ea gente vai usar ela na sobremesa natal que vai ser assim ó o que maravilhosa então se vocês fizerem essa receita não esqueçam de postar lá no instagram com a hashtag projeto banquete a gente está postando todas as receitas lá inclusive as fatias que a gente não faz durante o vídeo aproveita para nos seguir eu eo leo e também temos snapchat no snapchat a gente está colocando todos os bastidores aqui das gravações mas quando estiverem lá já vai ter caderno a é perdeu mas a gente vai seguir postando eu tô tentando postar bastante tá postando um monte de pouca gera a receita completa está lá no nosso site projeto banquete ponto com ou como diz a wiara da w da w da w ponto beijunha brincadeira tchau